No sábado, o tempo permanece instável em toda Santa Catarina, com condição para chuvas e temporais, que tendem a ficar mais concentrados entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte do Estado, mantendo o risco moderado a alto para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas pontuais, deslizamentos e destelhamentos. O vento vira para sul no decorrer do dia, com rajadas em torno de 60 km por hora nas áreas costeiras, principalmente entre a Florianópolis e o norte do estado. As temperaturas mínimas variam entre 10 e 17 graus pelo estado e as máximas à tarde não passam dos 25 graus, com exceção do extremo norte, onde ainda podem se aproximar dos 28 graus. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis.